E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luquício e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez aqui continuando com a nossa série do Evolonde, no último episódio aí a gente conseguiu eliminar o boss daquele castelo e veio aqui na cidade da Chopana pra conseguir um atalho da bomba, né? E eu fiquei de andar aí pela cidade pra conseguir e eu, caramba, eu andei muito por essa cidade, cara. Tipo, eles fizeram me rodar e vai pro canto, vai lá no outro que o Tiozinho tem informação. Não, eu não tenho não, eu esqueci. Vai lá no outro que ele sabe. Aí, não, ah, eu sei desse Ki, mas você tem que ir lá falar com esse Ki. Cara, isso é o chato. Mas eu achei que agora eu consegui e falar pra mim vim esse menino bem aqui, que eu não tinha vindo dessa parte da cidade. Aqui tinha três baús, vou falar pra vocês. Aqui tinha um baú que liberava esse garotinho comendo aqui, tinha um baú que liberava esses dois tiozinhos aqui que eu vou explicar, e tinha um outro baú que liberava essa mulher do mercado aqui que é uma vendedora, né? Só que... ela é um pouco diferente, ela tem um pouco mais de coisas. E aquelas cartas da época que a gente pegava, cartas que a gente pegava nas estrelas, eles serviam pra ir dar um duelo com a luta, porém, eu dei uma pesquisada, mas porém, eu não tenho cartas suficientes porque eu bulei demais o jogo. É, legal. Mas, vamos logo pegar essas cartas. A bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Bora, galera. Já tá chegando o dragaboz, começa a dançar que é uma bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Pra mexer, isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Ai, ai. Ah, mano. Sim, achou o pano aí, ó. Jubileu! Oh, achou o pano. Ah, eu aprendi uma nova magia. E as bombas? E prossegui as bombas. Ah, as bombas! É! Sim, as bombas! Ah, bom. Ok. Ok. Seguiremos, então, a nossa aventura. Xamponesca. Não. Xampolesca. Com a nossa querida, agora, bomba. Porque para balançar, isso aqui é bomba. Já tá chegando o braga, boys. Começa a dançar, que é uma bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Ah, ok. Parei. É, eu esqueci de falar pra vocês, ó. Eu tava andando aqui, ó. Cara, eu ando deitando nessa cidade. Fica até ali essa placa aqui, ó. O nome da cidade que eu esqueci de falar aqui é... Ou a gay, sim. Então, tá, né? Ou a gay. Vamos lá, rapaz. Vamos então, para a rota. Bom, vamos ver então essa magia que a senhorita Chopin, ela disse que conseguiu. Só que o Jubileu ainda não tem nenhuma, né? Mas vamos ver a magia da Chopin. Vamos lá, magia. X-Crystal. Vamos jogar no tiozinho, nesse tiozinho aqui. Nesse Zumba. É, olha, repara, cara. Pelo menos, por ser um jogo índio, até que vai, né? Mas, tipo, esse bichinho aqui, esse bostinho, aí o nome dele é Zumba. E aquele tiozinho do Mario, se chama Gumba. E é muito igual com esse carinha, velho. Bom, o cristal, ó. Ó, forte, cara. Mais forte que o Jubileu, será? Porque o Jubileu matou no hit. Não, veremos. Pode ser que tenha uma variação aí no dano, por sorte, né? Vamos dar uma olhada. Ficou com o 21. Ficou com o 22. É, realmente é uma variação. Tem uma certa variação lá no dano. Mas o bom é que agora ela é uma maga branca e uma maga negra, né? Ao mesmo tempo. Isso é bem... Bem interessante. Geralmente, em alguns jogos de RPG aí, eles têm... No jogo, um mago branco e outro mago negro, né? E um arqueiro. Vai variando. Descreds... Ah, não li o que tava escrito. Ai, meu Deus. Tem uma pedra aqui. Caraca! Vou ter que usar a bomba. Vamos usar a bomba. Ah, sim. Galera. Tô parando pra pensar. E no começo do jogo, tinha muitas dessas pedras que não podiam ser quebradas. E agora eu tô vendo... Ai, boy! Sou o Bomberman, cara. Uou! Ah, só que eu acabei voltando, velho. Consegui um artigo. É... Eu tava falando que tem uma parte, né, droga. Tem que selecionar a bomba. Sai, morcego. Eu não vou voltar o jogo enquanto o morcego estiver aqui. Porque se não eu voltar, ele ia me dar um hit. É, eu tava falando que... Cara, eu comecei a falar e esqueci três vezes. Que no começo do jogo, tem umas pedras. Tipo essa do começo aqui. Pra gente destruir, né? É, agora eu já posso até passar aqui pelo meio, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu acertei o bicho. Ele veio em cima, né? Bicho fácil. Não, quase... Fácil, mas quase que eu morro. Uma história muito interessante. Uma árvore aqui, se dá pra quebrar essa árvore? Realmente não. Não, não, não! Será que isso aqui é arrancadão? Deixa eu dar uma olhada. Só sei que eu sou o Bomberman, né, cara? É, arrancadão. Arranca metade da minha... De um coração. Não, não dá pra... Tô que nem um Bomberman. Eu tô que nem o Bomberman. Que nem o Bomberman. Bum, bum, bum. Tô que nem o Bomberman. Não, parei. Tanta rocha aí já, já pelou. Um cristal, caramba! Que isso? Não! Não! Eu voltei no tempo, maldito! Ah, cara, chateado. Cadê? Deixa eu ver como é a Bomba aqui. Cara, é muito igual a Bomba do Bomberman. Mas, ok. Será que se eu bater aqui, ela volta? Aê! Agora sim. Eu quero que ela jogue assim, cara. Vai, vamos dar uma olhada de novo. Engraçado que sobe a câmera, né, cara? Muito, muito fantástico quem fez esse jogo, cara. É muito, 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 muito bom. Mas, por onde eu tenho que ir? Essa é a pergunta. Aqui, ó, pedra. Será que... Não, não é pra quebrar essa bola. Será que não? Droga! Hum! Hum! Por onde? Por onde? Por onde? Por onde? Hum! Não sei. Vou mandar nada aqui. Bom, galera. Voltei aí e eu dei uma olhada aqui na internet. Um spoilerzinho, porque senão ia ficar muito, muito tempo. E eu vi pra onde é o próximo caminho e eu tava indo errado. Cara, agora me veio uma curiosidade, cara. Como que é aquela cidade nos gráficos antigos do Evolante? Ah, mas eu tô super curioso. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu vou dar uma acelerada aí do vídeo pra não ficar muito lento. É, aí, galera. Parece que não dá pra passar e o engano tá nessa forma. Ah, mas dá pra vir aqui. Oh, shit! Descobri um novo caminho. Eu confesso pra vocês que no vídeo que eu vi não vinha por aqui. Mas, pelo que eu tô reparando... É, não passa por essa arvorezinha aqui quando você tá em forma 3D. Só em 2D. Caramba, que fantástico! Não dá pra passar por aqui. Não dá pra passar por aqui. Eu tava vendo que não dá pra passar enquanto você tá em 2D nessa plataforminha aqui. Cara, sinceramente, eu não sei o que tem pra cá. Não tenho a menor ideia. Tomara que esteja no caminho certo. Pode ter outra pedra ali. Mas, então é isso, galera. No próximo episódio a gente vai estar entrando aqui dentro pra ver o que tem. Que eu tô super curioso pra ver o que tem também. Mas, se você gostou aí do vídeo, dê o seu like. Dê o seu favorito. Ou dê o dislike se você não gostou. Tudo bem. Mas, e se inscreva no canal aí também. Caso você não é um inscrito. Caiu aí de paraquedas nesse vídeo. Mas, fiquem bem. Então, e até o próximo episódio. Fui, galera! Ah, de novo não li o longo do lugar. Só dei uma olhada pra ver o que que era. Shard of Selector? Uou! Uou! Agora eu posso jogar com os dois. Vamos jogar um pouco então com a Choupana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.